O que é isso? 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 Escuta, eu vou procurar a entrada secreta e você vai até a torre e arruma um jeito de pegar a daga de volta. Sim, tá bom. Só não chama atenção e fica bem ligada no rádio. É, tudo bem. Boa sorte. 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 Tô vendo ele. 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 Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo ele. Tô vendo. 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 Tô vendo.